Agora a gente trabalha aqui com os eventos usuários Valerware. E o que que vai ser interessante é que a gente vai criar já um evento onde eu vou cadastrar um novo tweet e a gente entender na prática como isso funciona. Então aqui eu vou relacionar aqui um formulário, pode ser um formulário para pegar o evento de submit dele, quando eu clicar no botãozinho aqui, e cadastrar um novo tweet. Por enquanto também tem o tweet relacionado ao usuário, eu vou simular que a gente está logado com o usuário 1, por exemplo, mas depois a gente vai pegar o usuário realmente autenticado, quando a gente vê a parte de autenticação também, que é um pré-requisito aqui para essa nossa arquestração do sistema. Ok, então vamos primeiramente aqui no nosso projeto. Só fazer o commit que eu não fiz na aula passada. Então vamos aqui no nosso view, onde eu vou colocar o nosso formulário, nosso formato create. Posso utilizar esse mesmo input aqui. Veja que ele já faz o bind aqui automaticamente com o nosso atributo message, que vai ser justamente esse valor dessa variável que eu vou utilizar para inserir no banco de dados. Então, ou seja, o que eu colocar aqui é o que eu vou inserir, vai ser o valor do nosso tweet. Então vou só envolvê-lo aqui dentro de um formulário. Então vai ser um formulário do tipo post. Vou colocar aqui um botãozinho também para quando submeter esse formulário. Então o botão do tipo submit, para submeter ele quando clicar, chamado PR Twitter, por exemplo. E agora que entra nossas actions, ou seja, eu posso relacionar o submit desse formulário aqui diretamente com o método do meu controller que está exibindo essa página aqui. Ou seja, qual controller a gente está utilizando aqui? Não o controller necessariamente, qual componente a gente está utilizando? É justamente o nosso showTweets. E aqui eu posso ter, por exemplo, um método aqui chamado, por exemplo, createTweets. Por enquanto, eu simplesmente dou um DD aqui. Aqui eu já vou mostrar outra dinâmica interessante do LiveWare. Se eu dou um DD aqui, um DIPend, eu consigo ter um debug de do que está acontecendo. Ele vai mostrar de uma forma bem prática esse debug aqui. Isso aqui ajuda pra caramba também nesse trabalho que a gente precisa ficar trabalhando na guia network, porque a gente pode sim trabalhar na guia network para analisar os resultados. Assim como você trabalha com front-end, utilizando ali um API por baixo, aquilo ele trabalha um debug mais prático. Então, como que eu relaciono aqui, então, esse nosso... Quando eu submito esse formulário aqui, envio essa action pro nosso create. Então, aqui eu vou trabalhar com nossos eventos, nossas actions. Então, eu faço novamente o R, não sei exatamente como pronuncia. Submit, pra pegar o evento de submit desse formulário aqui. E aqui eu vou direcionar, que eu nem preciso passar essa action. Nem preciso desse atributo. Então, eu já vou direcionar isso aqui pro nosso método create, que eu chamo até de createTweets. Como já está dentro de um tweet aqui, nem precisa ser tão explícito assim o nome. Então, eu vou direcionar o submit desse cara aqui, justamente pro nosso create. Porém, como a gente trabalha com o submit aqui, qual que é o evento de full dele? Ele faz o reload da página com o submit. Então, o que a gente pode fazer aqui? Não só pode, mas deve fazer, tanto pra submit de formulários, como pra, por exemplo, redirecionamento de link. Quando é um link que você quer pegar a action dele, é sempre interessante você passar aqui um ponto prevent, porque ele vai parar o evento de full, que é, por exemplo, no caso do link direcionado, de um formulário que é submeter e fazer o reload da página. Então, esse prevent aqui já evita isso. Então, faz simplesmente submit.prevent pra parar o evento de full e direciono essa ação pro nosso método, nossa action create. Feito isso, ele já vai cair aqui e, por enquanto, ele simplesmente vai fazer o nosso debug aqui. Pra testar, então, F5 pra atualizar aqui. Tá aqui o nosso createTweets. Se eu mando, então, tá aqui o nosso debug. Olha que legal esse debug que ele me dá aqui. Acho que é muito interessante e muito útil. Agora, esse debug aqui, se eu quiser pegar o valor que eu vou inserir, que é justamente o nosso valor do nosso message aqui, basta simplesmente fazer this, message. Eu já pego aqui o valor da nossa propriedade message. Então, se eu mando aqui de novo, tá aqui certinho. Se eu coloco um valor atualizado, tá aqui o valor atualizado. E agora, basta simplesmente pegar esse valor e inserir no banco de dados. Simples assim. Por enquanto, como eu ainda não tenho o usuário logado aqui, eu vou inserir aqui, simulando que eu estou com o usuário 1, diretamente com o nosso model tweet. Então, faço um tweet. .2.create. Lembrando que o nosso model tweet, deixa eu abrir ele aqui, abrir o nosso model tweet. Já tem aqui o nosso fulgur content. Isso que é bem importante. eu vou passar aqui também o user id. E aqui no create, então, eu vou passar o nosso content, que é o conteúdo desse cara. Qual que é o content? Exatamente o valor da nossa propriedade message. Não é message, é... É message, exatamente. Content. Então, a coluna content recebe o valor da nossa variable message. Podia estar chamada de content também, para ficar bem referente, bem certinho. E o user id, por enquanto, eu vou passar aqui 1, para simular que eu estou logado com o usuário 1. Quando eu estiver realmente autenticado, eu vou pegar o usuário meu, para me criar um tweet com o meu usuário, não passando um usuário específico. E aqui, o que a gente pode fazer? Aqui eu posso redirecionar, eu posso fazer qualquer coisa. Como a gente está trabalhando na mesma parte, se eu tivesse criado, por exemplo, uma página específica, um componente específico, para criar o nosso tweet. Aí, seria mais simples, eu podia redirecionar, fazer o redirect normal do lado, fazer o return, redirect, o nome da rota, da mesma forma. Porém, aqui, como a gente está trabalhando na mesma página, é o que eu posso fazer depois que eu inserir um novo tweet. Eu vou limpar o valor que já tem aqui. Ou seja, eu vou simplesmente limpar, esvaziar o valor dessa variável message, nosso atributo message. Então, vou deixar o valor de vazio. Vamos testar aqui. Nem precisaria atualizar, já que eu trouxe apenas o back-end. Então, apenas um tweet. Vou mandar criar aqui. Veja que já criou, já renderizou o nosso tweet aqui, e já limpou o valor que tinha. Então, funcionou perfeitamente. Para testar aqui novamente, então, vou colocar mais um valor. Veja que o nosso bind aqui está funcionando também certinho. Se eu mando criar, criou perfeitamente. Então, veja como é simples essa criação de registros aqui. Isso serve tanto para criação, quanto para edição, quanto para qualquer coisa relacionada aqui a essa parte de actions do liveware. E um outro ponto interessante, legal, que a gente pode trabalhar também nessa dinâmica aqui, que é a questão da validação, que eu vou mostrar exatamente na próxima aula. E aí 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 E aí